Música Eu te falava, te velho, eu não agilho a mim E esse canto ia na boca acabar Eu te falava, te velho, eu não agilho a mim E esse canto ia na boca Na minha lova, não me menti eu Vou fazer suas promessas, vou da bingada o policial A mim Vou ganhar uma cancinha, a minha Que chega O meu E nem não relaxa um lova Assim que acabar Assim que acabar Ami esta farto, salvadora e promessas, só pra mim tenho que cumprir E essa coisa basta, por e fácil tudo o que é, comer se bebe e nunca engano impedir Ami esta farto, salvadora e promessas, só pra mim tenho que cumprir E essa coisa basta, por e fácil tudo o que é, comer se bebe e nunca engano impedir Me esta farto, e tu curirá ma sincarno mistir Te pousando com o bico, desce para o manhã até nait Se engano o bolo no loco de zine, e no coro sombo canta de chão Se virou como é comigo para no play Vejo o vejo que me toca a stop Invita a quem é limita Nem a hora do que eu sou por deixar Tem que pensar de gof se não me sai boy Se não me sai boy Minha amiga sonha, baby, capinha Afinal, baby, o mistinho só pra flange Afinal, o mistinho disto na vida Oh, my baby, Canadá Eu começo a soltar primeiro que eu cumpri Esse que eu vou chutar, falava o mistinho Baby, girl, baby, girl Eu começo a soltar, nunca é cana de amar Baby, girl, baby, girl Eu começo a soltar, nunca é cana de chorir Eu começo a soltar, nunca é cana de amar Baby, baby, eu começo a soltar A mim se falto, se falto de promessas Sinto o primeiro tempo que eu cumpri Essa coisa é só, eu faço tudo que eu começo Eu começo a soltar, nunca é cana de amar A mim se falto, se falto de promessas BABY ALI GOSSO PERDE PLACE O BOJA SEMBA JURAS BABY JURAS NUNCA MAS O SABBA JUNTOS COMEM QUI LARA BOTANDO A FIN DE BORÇA BEIJANDO QUE LÁ TUDO PAS SOMBRAM AO FINAL VA JURAS NENHALADO BUSCAM CARA CUPO E PAPO SINHO GÁ EL PUTADA NA CARA YOU KNOW BLACK JAIS ELE PEU LU A MI STA FALTO STA FALTO DE PROMESAS SONTA PRIME TEMO QUE ESTA COMPIR ESTA COSI FASTA ORIGAS E TURDO QUE COMENSEBEBEN NUNCA CANAI PILI A MI STA FALTO STA FALTO de PROMESAS SONTA PRIME TEMO QUE ESTA COMPIR ORIGAS E BASTI ORIGAS E TURDO QUE COMENSEBEBEN NUNCA CANAI PILI ORIGAS E TURDO QUE COMENSEBEBEN NUNCA CANAI PIELI ORIGAS E FASTA Pode passar todo o greco e se deve lucrar em similarity Body